Oiêêê! Vídeo novo no canal! E hoje mamãe Jessica está com essa cara lavada, porque gente, correria é isso aí. O importante é que não falte vídeo nesse canal, não é mesmo? O vídeo é sobre o quê, nenê? Nesse vídeo, gente, tem muitas ideias usando praticamente só EVA. E o legal, gente, que é usando retalhos de EVA. Sabe aqueles pedacinhos que vão sobrando e você guarda? Se você não guardava, comece a guardar, porque dá pra fazer muita coisa legal. Chama o pessoal pra ver o vídeo. Vem! Para essa ideia, eu vou usar dois pedaços de EVA. Um de 3,5 por 46 centímetros e um de 4,5 por 15,5 centímetros. E é muito fácil, gente. Eu comecei colando e enrolando o pedaço maior até o final. Agora, eu usei um pedaço de fita de cetim e uma argola de chaveiro. Então, eu passei a fita na correntinha e depois colei no EVA. Aí, depois, eu fui envolvendo até o final. Feito isso, eu colei uma parte na outra. Faça assim, já temos um chaveiro de esmalte, gente. É uma ideia muito legal pra você presentear alguém ou dar como lembrancinha. Ainda falando de chaveiro, pra fazer isso, eu vou reaproveitar uma caixinha de fósforo. Usei um retalho de EVA brilhoso pra encapar as laterais da caixa. Encapei só três lados, ficando um sem. Nessa lateral vazia, eu colei uma fita de cetim pra fazer a argolinha. E depois, encapei o restante com EVA preto. A ideia é fazer como se fosse uma capa, sabe? Peguei a parte da frente da bíblia na internet e imprimi bem pequenininho. Então, colei na caixa. E olha que lindeza, gente! Também é uma ótima ideia pra presentear ou dar como lembrancinha. No retalho de EVA, eu fiz uma marcação de 5cm de largura e 20cm de comprimento. E aí, pra ficar mais fofo, eu usei uma tesoura de picote pra recortar. Agora, eu fiz um furinho em um dos lados e passei a fita de cetim. Colei as pontas da fita com cola quente. Aí, pra finalizar, eu colei um coraçãozinho na ponta. Só isso! Mais uma ideia pronta! E esse é um marcador de página muito fofo e fácil de fazer, né? Pra essa ideia, eu vou reaproveitar uma caixa de leite. Comecei recortando toda uma lateral. Depois, então, eu encapei com o EVA vermelho. Agora, eu usei um molde que eu vou disponibilizar pra vocês. E passei cada um pro EVA de acordo com a cor correspondente. Primeiro, colei o laço na cabeça da Minnie. E depois, eu fiz os detalhes com caneta permanente. Então, colei a cabeça na parte que será a de trás da caixinha. E tá pronto! Um organizador super fofo da Minnie. Agora, eu comecei desenhando no EVA uma flor. Fiz a olho mesmo. Depois, recortei. Aí, com caneta permanente, eu fiz os detalhes da flor. Pra fazer o miolo, usei aquele mesmo retalho de EVA com glitter. E aí, na parte de trás, eu colei um pirulito. E tá pronto! Uma lembrancinha super fofa e fácil de fazer. Em um retalho de EVA, eu cortei um pedaço de 12 por 22 centímetros. Aí, marquei 16 centímetros de cada lado pra fazer uma guia. Aí, eu dobrei seguindo essa marcação. Pra fechar as laterais, colei com cola instantânea. Na parte de cima, dobrei e dei uma leve arredondada nas pontas. Pra fazer o fecho, eu usei um pedacinho de velcro. E a bolsinha tá pronta. Agora, é só decorar. Eu usei estraza autocolante, que eu já tinha por aqui. E tcharam! Um porta-moedas super fofo, que dá pra fazer em menos de 3 minutos. Com um retalho de EVA de mais ou menos 7 por 20 centímetros, eu fui recortando várias tirinhas. Depois, eu uni todas elas e amarrei o meio com um barbante. Como se fosse fazer um pompom, sabe? Pra deixar bem fechadinho, eu fui colando o meio com cola quente. Aí, é só fazer a carinha como você preferir. Bistinho pronto! Agora, em um lápis, colei antes um pedaço de EVA. E depois, o bichinho. E tá pronto! Uma ponteira de lápis super divertida! Nessa ideia, eu comecei recortando o molde. Que, como sempre, vai estar disponível lá na minha página do Facebook. Aí, então, eu passei o molde para o EVA. E depois, encapei com o tecido. Caso você queira, pode usar um EVA decorado. É até melhor, porque aí você pula essa etapa. Agora, na parte de cima, eu colei um zíper. Como vocês podem ver aí, o meu zíper era bem maior do que eu realmente precisava. Mas não tem problema, dá pra fazer uma gambiarra. É muito simples. Basta passar cola instantânea até onde você quer que o zíper vá. E depois, cortar o restante. Pra fechar a calcinha, eu colei as laterais com cola instantânea. E na parte de trás, eu resolvi decorar colando alguns pedaços de renda. Mas isso aí é opcional. E tá pronto! Já temos uma bolsinha porta absorvente. Pra essa ideia, eu usei dois retalhos de EVA. Em um deles, comecei riscando dois corações. Agora, eu posicionei um coração em cada ponta do outro EVA. E risquei novamente o coração. Dessa vez, eu já fiz também o comprimento que eu queria. Não tem uma medida certa, gente. É só seguir como eu tô mostrando aí no vídeo. Agora, dobrei o EVA ao meio e colei os corações seguindo as marcações. Na parte de dentro, eu colei um pedaço de velcro pra manter fechado. E tá pronto! Já temos um porta fone de ouvido, que é ótimo pra você carregar na bolsa. Agora, eu vou reaproveitar uma caixa de papelão. Pra minha caixa ficar quadrada, eu medi o tamanho ali da base e fiz o mesmo de altura. E aí, cortei. Comecei encapando a parte de fora de amarelo. Agora, usei esse molde aí do Homer. Então, passei para o EVA. Aí, eu decidi qual seria a parte da frente e colei as peças. Os outros detalhes, eu fiz com caneta permanente preta. Só isso, gente. Já tá pronto. Uma lixeirinha bem legal pro escritório. Muito fácil, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Bora bater uma meta de 16 mil likes, beleza? Nos sigam no Instagram. Segue a Manu, o mundo da Manu. Me sigam, gente. Me sigam, gente. Sigam a mamãe também, Jéssica Ternara, YT. É isso, então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!